O programa Agência Digital vai ofertar cinco turmas com cursos de informática para quem está procurando emprego. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Rudolf Christensen, que é o chefe aqui da Agência do Trabalhador. Rudolf, qual é o objetivo desses cursos? Então, sempre é necessário hoje em dia a qualificação e um dos principais critérios que os empregadores exigem é o conhecimento básico em informática. A partir daí, nós reformulamos toda a nossa área de informática aqui, fizemos uma sala, adequamos ela para possibilitar esses cursos de informática e qualificação profissional a 50 pessoas, 50 alunos. É um curso de 80 horas, são 40 vagas livres e 10 vagas para maiores de 45 anos. Serão cinco turmas, aulas diariamente e teremos um dia na semana, na sexta-feira à tarde, para todos os alunos virem aqui e possibilitar a eles tirar dúvidas e acessar a internet de uma forma livre de como eles acharem necessário para praticar e conhecer muito mais a fundo tudo o que eles estarão aprendendo durante as aulas. As inscrições, logo que abriram, já fecharam, já completou o número de alunos? Como que foi? Então, as inscrições nós abrimos às 8 horas da manhã, às 8h35 já tinham completadas todas as vagas disponíveis. Isso demonstra que a população quer se qualificar, é necessário se qualificar e a agência, através de uma parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde disponibilizou os alunos, os acadêmicos de curso técnico, curso de informática, a virem aqui e serem os professores nessas aulas. E nisso, de uma forma gratuita, a agência, através da Prefeitura Municipal e a Universidade Estadual, através dos acadêmicos que serão os professores, de uma forma gratuita, todos os trabalhadores da nossa região que têm interesse em fazer isso, são 50 pessoas beneficiadas com esse curso de qualificação. A partir de quando começam essas aulas? Sexta-feira iniciam-se as turmas para maiores de 45 anos e segunda-feira as turmas livres. A partir daí, vai ser essas 80 horas de curso que possibilitará às pessoas conhecimento em acesso à internet, conhecimento em Microsoft Word, Excel e muitos outros que são necessários no mercado de trabalho hoje em dia. Com essa procura tão grande, né, e vocês têm uma expectativa de proporcionar mais vezes esse curso e proporcionar a mais pessoas terem esse aprendizado? Nossa intenção é, a partir do momento que terminar essas turmas, já em seguida abrir outras e, consequentemente, fazer isso de uma forma corriqueira, de uma forma transparente, tudo bem certinho, para que cada vez mais pessoas possam fazer e se qualificar através da informática de um curso gratuito disponível pela Agência do Trabalhador. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin, para a ETV.